A desinformação na propaganda eleitoral é vilã na democracia e por isso deve ser combatida. A utilização na propaganda eleitoral de qualquer conteúdo, inclusive de terceiros, pressupõe que a candidato, o candidato, o partido, a federação ou a coligação tenham apurado os fatos para divulgar com segurança. Mas se for identificada a violação, os responsáveis serão penalizados uma vez que é proibido a propagação ou compartilhamento de notícias falsas ou fora de contexto que atingem a integridade do processo eleitoral, inclusive a votação, apuração e totalização de votos. Caso aconteça, o Ministério Público deve determinar a suspensão da informação sem prejuízo da apuração de responsabilidade penal, abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação. É inovação, é compromisso com a cidadania, é grupo norte de comunicação nas eleições de 2022.